olá estou de volta com plantas versus zumbis 2 e mais um vídeo para o canal estou aqui no agora a arena antigo batalhaz e agora está a temporada do que brabo a plantinha aqui tadinha feinha e aí eu vou mostrar as plantas novas que chegaram no jogo esses dias esta fase do arena está com o benefício do adubo para todas as plantas chama fase reforçada bom vamos pegar o solar gomelo porque precisamos de sóis e vamos pegar as plantas novas que chegaram né é a eletricimélia eu só não garanto que eu vou ganhar o jogo tá bom gente porque essas plantas algumas delas são fraquinhas a margator do antes que é da família da a família das mentas que desaceleram os zumbis que é essa aqui refriamenta a eletricimélia é da filamenta o que brabo o que brabo saiu agora né é da família da perfuramenta e a perajúdica ela transforma os zumbis em zumbizinhos de cueca sunga não sei mas é muito legal e aqui como elas estão com o benefício do adubo dá para ver bem o jeito que elas trabalham o arena dessa semana toda semana ele renovado então aqui tem o forças e fraqueza fraquezas que era quando era batalhadas daí combinava né as como se diz os trocadilho então está em alta as plantas da família da perfuramenta e em baixa a planta da sombra menta as plantas né e eu particularmente gosto muito da sombra menta é a minha menta favorita é minhas plantas favoritas também são da sombra menta que carregou de novo com outras plantas não é essa que não é vocês que eu quero e e também gosto muito da perfuramenta né aqui eu não coloquei ela vou vou apenas demonstrar com elas pra vocês verem como elas funcionam mas não garanto que eu ganho jogo porque essas plantas aqui não são as adequadas na fase do arena os zumbis são reforçados eles são bem reforçados vou colocar esse aqui ó ela solta uma fumaça que paralisa os zumbis e elas atiram pétalas bonitinho e aqui tem essa fileira de cores aonde identifica a força dos zumbis isso daqui é o que brabo ele joga esses espirais quando ele está com benefício do adubo que envenena os zumbis e fere ele é meio fraquinho vou colocar mais uma margatodorante aqui ela paralisa eles com veneno e a pera júdica é a mais legal de todas mas eu vou colocar mais um mais um que brabo tadinho do que brabo é tão feio mais um que brabo aqui ele ataca da seguinte forma é ele está agora nível 3 que ele é novo no jogo né e aí ele provoca um ataque depois dois a sequência de dois ataques sequência de três ataques e joga esse espiral envenenado parece uma broca né mas ele é bem legalzinho agora pera júdica você coloca ela destrói os os canhões e ela transforma todos os zumbis em zumbizinhos de cueca sunga não sei e aí alguns deles são contaminados porque elas é os zumbis que comem elas são envenenados e liberam um gás lembra muito feijão picante agora a pera júdica olha que legal eu gosto muito dela tem um jeito bem legal bom no momento ainda estou perdendo né porque os zumbis aqui são muito fortes que não estava falando tem essas barras de cores amarelo vermelho e azul que é a sequência de de poder deles é na barra amarela eles são mais fracos depois na barra vermelha são um pouco mais resistente na barra azul são bem mais resistentes e quando passa da azul eles já são indestrutíveis daí eles terminam de avançar o gramado só que aqui no batalhar a arena né não acostumei tanto é o carrinho passa destrói os zumbis você não marca ponto mas o carrinho volta você não perde o jogo por causa do zumbi atravessar todo o gramado esse zumbi que vem com essas pedras na mão ele destrói todas as plantas só que com a pera júdica com benefício do adubo ele também vira um zumbizinho de cueca e também os devoradores são destruídos com a pera júdica eles são destruídos na hora já terminou no jogo bom estou quase ganhando mas não estou né chover é deu pra ganhar ainda apesar que quando eu uso as plantas que eu estou acostumada eu consigo dois mil pontos né aqui eu consegui seiscentos e setecentos e doze mas foi mais uma demonstração tá tem uma sequência de recompensas nessa fase do arena a primeira parte aqui ganha duas manoplas a segunda parte que ganha quatro mentas depois tem um pacote de plantas três mil moedas um pacote de de pinhata do do egito mais seis meses e ao final é mais um pacote com mais um pacote de semente com dez para dez tipos de plantas então é uma sequência se você perder você tem a opção de zerar ou de pagar para continuar a sequência eu geralmente zero porque eles cobram dez diamantes depois 20 diamantes não gemas né e aí é que o melhor modo de estar ganhando mentas para poder estar comprando as mentas potentes e para poder estar comprando pacotes de semente para elas aqui eu ganhei quatro metas para melhorar as plantas as mentas potentes porque eu já tenho todas são 14 ao todo e aí tem uma sequência aqui que eu estou em nono lugar ainda então tem uma sequência de de recompensas né primeiro segundo lugar eu estou na liga de ouro que é uma liga que dá para jogar tranquilamente acima da liga de ouro vem a linha a liga de safira que é bem difícil enquanto aqui o primeiro lugar está com 102 coroas na liga de safira é 300 400 coroas então você tem que ficar jogando 12 horas por dia e os jogadores têm as plantas muito evoluídas e aí fica difícil competir e nessa semana é a fase do que brabo olha ele aqui ó tadinho feio e conforme a gente vai jogando tem essa sequência também de prêmios que segue embaixo aqui eu ganhei os 150 pacotes de semente termina em nove dias não acredito que eu cheguei mil pacotes de semente né porque tem que jogar muito mas tá bom era só para demonstrar as plantas novas certinho se gostaram deixe seu like se inscrevam no canal muito obrigada e até mais e aí e aí e aí Obrigado.